Salve rapaziadinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas Pessoal, falei que ia amansar ela, né? Peguei duas madeirinhas aqui, ó Já coloquei ela aqui no puleirinho Tô dando uma voltinha com ela Ó o que ela já tá fazendo ali na madeira, ó Rebentando a madeira, a bichinha tá brava Imagina se fosse meu dedo Aí ó, peguei duas madeirinhas pra fazer tipo escadinha com ela, né? Tô dando uma voltinha aqui pelo terreno com ela Pra tá amansando a bichinha, né? Mas eu não vou colocar o dedo que já viu Ó o tamanho do bico da bicha Tá soltando as piadinhas aí, né? A asa dela Uma asa tá grande, pessoal Tá demorando mais pra crescer, ó A pontinha da outra E ó essa aqui como já tá grande Aí eu não vou cortar mais, né? Eu só tô fazendo isso aqui agora Porque depois que a asa dela crescer Então tem que amansar ela antes Depois que a asa dela crescer E qualquer coisinha lá Vai sumir no mundo Tô colocando aí, ó Asinha lá, ó Crescendo Essa daqui já tá grandona já A outra lá só tá um fiapinho só Demorou mais pra crescer Não sei porquê Mas não vou cortar mais a asa dela, não Amansando ela aí, ó E já lembrando Vou falar isso em todo vídeo Durante um tempinho aí, né? Eu vou tá mudando o nome do canal aí, pessoal Vou tá colocando um moleque doido E só a calopsita Então acompanha aí que vai ter mudança, hein? Vai ter mudança Vai chegar mais aves Então acompanha aí Pegar mais uma calopsita Pra ficar junto com essa aqui, né? Pra não ficar solitária E vamos que vamos Olha aí meu dedo Tá chegando meu dedo Falou, rapaziada Se inscreve no canal aí Ativa o sininho de notificação Deixa o like pra tá ajudando aí E vamos que vamos E vamos que vamos